Eu tô aqui de volta pra mais uma bizoiada, dessa vez pra conferir Farmer's Father Save the Innocence. Cara, essas imagens que tá mostrando aí no menu, talvez vocês estejam reconhecendo de algum lugar. Vai vendo. Quem já tá aqui no canal há um bom tempo, provavelmente viu que eu lancei, não sei se assistiu, mas eu lancei um, acho que dois ou três vídeos de um jogo chamado Farmer's Life. É um jogo de simulação rural, onde você controla um personagem chamado Casimiro e você tem que fazer a fazenda, que é essa que vocês estão vendo, ser completamente revitalizada. Ele mora sozinho, os pais dele sumiram ou morreram? Acho que morreram. E ele tem que fazer a fazenda dele revitalizar todinha e tudo mais, ele tem problema com álcool, você tem que fazer ele ficar sóbrio e tudo mais. É um jogo que eu gostei muito da proposta, cara, é muito interessante. Mas, Kaisite, o que tem a ver com esse jogo aí? Então, Farmer's Father, pelo que eu entendi, é a história dos pais de Casimiro, posso estar falando besteira, tá? A gente vai controlar um pai de família, que a gente tem que proteger a nossa esposa e nosso filho de colo, que eu acho que é o Casimiro. Não ficou muito claro pra mim pelo pouco que eu joguei. Mas, mano, é muito interessante. O jogo tem mecânicas de sobrevivência. A gente tá na guerra aqui, a gente vai ter que sair da nossa casa, eu vou mostrar pra vocês aí. Procurar abrigo em algum lugar aí, daí a gente tem que desenvolver maneiras da gente sobreviver, de trazer comida pra nossa esposa, pro nosso filho e tudo mais. Mano, o jogo é muito, muito interessante, cara. Muito interessante, ele tem toda essa pegada dramática que eu curti pra caramba. Vamos lá, eu espero que vocês curtam. Eu gostei pra caramba do jogo, da ideia e tal, muito da hora. Só que, infelizmente, assim como o Farmer's Life, ele não tem português. É uma pena, eu já falei com os devs se tinha alguma possibilidade de trazer português BR, mas não me responderam. Mas seria muito interessante, cara. Bom, vamos lá. Deixa eu só confirmar se não adicionaram, de repente, outro idioma, né? Não, infelizmente só tem esses dois, cara. É triste isso, cara. Mas, enfim, vamos lá. Cara, muito interessante a ideia do game, espero que vocês curtam. E vamos nessa. Eu vou deixar aí na descrição o link desse jogo, ele ainda não tá disponível pra compra. Ele vai ser lançado em algum momento aqui, 2023, mas eu já consegui acesso antecipado aqui, através dos devs, que eu agradeço muito aí pela oportunidade, tá? Então, eu tô deixando na descrição desse vídeo o link pra você colocar na sua lista de desejos aí, caso você se interesse. Vamos nessa. Algumas partes em inglês eu vou tá traduzindo pra vocês aí, tá? Então, quem puder apoiar o vídeo, Kaisito, agradece muito, porque isso dá trabalho. E não importa o quão trabalhoso seja o seu vídeo, o YouTube não reconhece isso. Então, vamos nessa. Beleza, aqui estamos nós. Acabamos de levantar aqui. Aí, ó. Bem-vindo a Farmer's Father. Último ano da guerra. Não sei o que. Isahead está à frente. Acho que tá dizendo que esse é o último ano da guerra, né? Sobreviva a esse tempo de dificuldade com sua família. Nosso herói deve cuidar de si mesmo e de sua família. Não deixe que nada aconteça a eles. Vamos lá, né? Tutorialzinho básico. Logo de cara, você já conhece esse quarto aqui, ó. Olha que interessante, mano. Tá, tem que fazer aqui os comandos básicos pra ele habilitar aqui. Ele tem um radazinho. Ó, a gente tem que coletar as coisas essenciais e fugir. Ó, tá vendo que tem soldado ali. A gente tem que fugir dos soldados. Vamos lá. Ó, pega as coisas mais importantes da sua casa e tal. Ó, essa aqui é a nossa esposa. E não ficou claro pra mim porque o pouco que eu joguei não falou sobre o nome dele. Mas eu tô achando que é o Casemiro esse aqui, cara. Tá, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, né? Aperta o Z pra gente ver o que é coletável. Tá, aqui tem coisa? Aqui ficou branquinho. Ah, tá. É a porta, ok. Travante. O jogo ainda não tá muito bem otimizado. Tá abrosado porque, né? Ele ainda nem foi lançado. Tão desenvolvendo ainda. E é uma empresa pequena e tudo mais. Então a gente tem que ter paciência, né? Mas, cara, eu achei muito, muito da hora a ideia do game, velho. Sério mesmo. Tá, beleza. Let me look in bag of mine. Tá. Tá mandando a gente olhar o que é que tem na mochila aqui, né? A gente tem um presunto cozido. Temos quatro garrafas de água. Temos alguns galhos e carne de peixe, né? Ok. Beleza. Vamos lá. Tem mais coisa aqui pra gente pegar. Martelo. E pega esse lampão aí. Ok. É, eu coletei tudo. Bora ter que... Tá. Vamos pegar a nossa mãe e nosso filho e vazar. Aí, vamos falar com eles. Ó. Entendeu? Esposa. É, pra gente dar o presente. Um da leite, né? Ou pra ela seguir a gente. Ou... Eu não sei o que é... Que que é good bye, cara. Tchau. Sei lá. Mas vamos lá. Não tá pra ela seguir a gente. É... Eu preciso ver se... Há algum local seguro no mapa... É... Que a gente possa ir. Eu acho que é isso. Aperta o M. Aqui. Que tá todo o mapa do jogo, tá? É... A gente tá... Aqui, ó. Beleza. E a gente acho que vai ter que vir pra... Não, não é pra... Tem algum local que banque... Acho que é no banque, ó. Faz travel points. Clique em um deles pra ir. Tá. Deixa eu sair aqui. Tá. Escape da... Ah... Através do... Campsite. Aqui. Camppoint. Vamos vir pra cá, né? A gente sai e pega a direita aqui. Bora lá, filho. Ó. Se liga. Estão lembrados aqui? Do celeiro. Onde a gente pegava água aqui. Isso é um espantado, né? Ó. Olha que da hora, mano. Aqui tem isso aqui. Lembra? Você é louco. Muito da hora, velho. Dá pra pegar essas paradas aqui? Dá, ó. E aí, velho? Já pegou ou não? Será que a gente pode voltar aqui depois? Ou vai ter problema? Ah, deixa quieto. Tá. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. É... Deixa eu ver novamente. É ali pra trás. Bora. Por aqui. Bora, mãe. Corre, corre. Bora, bora, bora. Você quer um arma aqui? É, as animações não são das melhores, né, brusado? É um estúdio indie. Então, a gente tem que ter paciência. Porque esses jogos, eles têm recurso muito limitado. A gente tem que agachar aqui, ó. Aperta o control. A gente chega no maluco e dá uma facada nele. Não é facada não. Sei lá. A gente apaga ele. Tome ele. Aqui a gente não pode pegar isso. Ele fica... Eu não entendo por que ele não deixa eu pegar. Shift. É, deve ser porque é tutorial, né? É... Cheque se nosso herói está apto a correr. Vamos lá, né? Ah, dá pra lutear o cara. Como é que eu pego? Dois cliques. Tão direito. Control click. Shift click. É, tem que ser arrastando mesmo, brusada. Que isso, leite? Nossa, vai ajudar muito a criança, velho. Da hora, da hora. Era pra ter pego tudo, né? Parabéns, cara. Ah, qual é, mano? Deixa eu pegar, velho. Será que é porque eu tô com uma parada na mão? Deixa eu ver. Não sei. Não deixa eu pegar, não. Tá, vamos lá. A gente tem que correr. Levanta, João. Bora, bora, bora. Bora, mãe. Ó, mãe. Nós temos que encontrar um local seguro. É... Estou pensando sobre... Eu não sei se é campsite na floresta aí. A gente tem que seguir, ó. A gente vai encontrar um localzinho aí na frente. Bora, mãe. Bora, mãe. Bora. Bora. Nossa, mano. Que da hora a gente fugindo da guerra, cara. Isso aí é louco. Muito da hora. Tá, vamos continuar. Vamos continuar. Bora, bora, bora. A gente abre aqui o mapa pra ver, ó. A gente tá aqui, ó. Mas aqui na frente. Bora, bora, bora. Bora, mãe. Corre, cara. Onde é? Encontra um local pra acampar. Aqui, ó. Bora, bora. Eu tenho que encontrar um local aqui porque eu vou frizzar. Tá, a gente tem que achar um local aqui pra gente passar a noite. Coloca aí. Equipa. Equipa não? Bota na mão aí assim. Pronto. Bora, mãe. Entra, entra. Entra, entra. Vamos acender aqui. Bora, mãe. Ah, ficou bugadinha. Mas acho que ela entra. Deixa eu vir por aqui primeiro. Vem cá, vem cá. Não, vem por aqui assim. Vê se tá me bugando aí. Boa, boa. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Tá, aqui tem mais um. Vamos acender também. Ok. Pegue arma e munição da mesa. Beleza. Acho que isso é tudo munição, né? Vou até precisar bastante. Eu preciso iluminar a cozinha, né? A gente desce aqui. Eu acho que é iluminar aquele que dizia ali, né? Pronto. A gente vem aqui, ó. Acende aí. Beleza. Ah, não. Acho que deve ser colocar fogo aqui, eu acho, cara. Aqui tá a parte dos tutoriais, tá? Eu vou... Eu vou aqui na... Com o que eu tenho na memória do jogo. Que eu joguei um bom tempo, cara. Eu joguei até em off. Farmer's Life, que é muito bom, véi. Eu só não fiz série dele, mano. Porque ele tá até instalado aqui. Só não fiz série por causa que eu tava esperando o Português BR do jogo, cara. É muito bom. Tá, vamos começar aqui, ó. Ah, ele não acendeu. Ah, prepare. Adicionar combustível. Tá, e como que acende? Na verdade, acho que a gente não acende. A gente tem que colocar só o combustível aqui e preparar as refeições. O que ele tá mandando a gente é deitar e dormir. Aí, vamos lá, né? Pra acordar. Se a gente dormir uma hora, a gente vai acordar? Não, vamos acordar de manhã. Acordar às seis, tá bom. Ok. Aqui ele tá falando que tem um baú pra gente guardar as coisas. Nova tarefa ali. Onde eu estou... Isso é... Minha fazenda. Oxi, o cara ficou desmonteado. Ok. Aqui, ó. A gente tem que conseguir... É... Lenha e comida pra nossa família aí. Não sei se eu deveria dar um leite aqui. Stay here. Shall we talk? Nosso bebê tá congelando. Olha isso. A gente vai ter que conseguir lenha, cara. Pronto. Eu dei um leite. Ok. Ok. Como que eu faço pra acender isso aqui, cara? É, são só... Olha o barulho da explosão, cara. É, eu confesso que eu tô sem saber o que fazer, né? É... Lenha e o seu ano pegar. Deixa eu ver aqui. Na real, deixa eu guardar umas coisas aqui no baú. A gente vai ter que sair pra conseguir comida, apesar que a comida tem aqui. Mas a gente tem que resolver o problema do frio primeiro. Senão o bebê vai... Vai de base. Ah, a gente tem várias coisinhas aqui, cara. Já vamos guardar aqui, né? Coloca comida no baú. Ok. Munição a gente leva. Tem um cachorro aí. Não sei que cachorro é esse, cara. Pronto. Deixei alguns espaços aqui pra gente tá trazendo alguma coisa. Deixa eu ver se esse cachorro vai se tornar nosso. Dá uma olhada, né? Ou se é cachorro dos soldados, né? Ok. Ó, tem machado e serrote ali fora. Onde tá esse dog? Tá, pega aí. A gente vai poder serrar pra conseguir tábuas aqui, ó. E aqui a gente, com isso, consegue derrubar as árvores. Take an axe. Pega o machado, ok. Tô fazendo as paradas antes do jogo mandar. Ó, pra gente derrubar a árvore é só você fazer padrãozinho aqui, ó. Caraca, é interessante. Ele demora. Interessante. Ele não é tá, 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 que nem nos jogos que a gente tá acostumado. Tem que ficar esperto, porque se a árvore cair em cima de você, é morte, tá? Pronto. Chegou aqui, a gente tem que ir novamente, ó. Deixa eu ver se é assim mesmo. Não, não é não? Acho que é com a... Com o serrote, eu acho. Tem um local certo pra gente serrar, então? Putz, pior que eu lembrava como era, cara. Ah, tá, você derruba e vem aqui perto dos galhos. Aí, ó. Você tira primeiro isso aqui, pra depois cortar, ó. Aí eu tô pegando branches aqui, quer ver? Ou ele tá caindo... Nossa, bem discreto, velho. Caraca, mano. Da hora. Da hora, da hora, velho. Ele não pula, não? Não, sim. Tem que ver que cachorro é esse, mano. Será que ele vai se tornar nosso? Talvez seja interessante, apesar que vai ser mais uma boca pra gente alimentar, né? Bora lá, deixa eu pegar mais isso aqui. Pronto, beleza. Eu acho que agora a gente consegue serrar aqui. O tronco pra pegar madeira. É, tem limite de peso, tem. 60 quilos a gente pode levar. Ok, beleza. Pega aí os branchesinho, que nós vamos usar bastante. Agora aqui, deixa eu ver se é com o machado mesmo. Não, deve ser com o serrote. Ah, tem a marcação... É aqui? Ah, tá brilhando, ó. Mas é com o machado mesmo. É, realmente o... O serrote é só pra gente fazer tábua mesmo. Aí, ó. Onde é que tá o outro? Aqui, ó. É que é muito discreto, cara. É o caso da neve, mano. Eu não sei se o jogo tem... É, é... Clima dinâmico. Seria bom se tivesse. Ó, você pode fazer isso. Ou daqui... Eu acho que daqui você já faz a tábua. Eu lembro que no Farmer's Life eu usava isso pra ganhar dinheiro. Beleza. Ó, dá bastante aí. Mas também a gente já pesou, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. É, dropar. Como será que eu faço? Deixa eu ver aqui. Equipar. Aí. Beleza. Beleza. Como é que tá de peso aqui? 58. Deixa eu descarregar logo lá. Vou colocar no baú. Agora eu queria fazer... Acho que é aqui que faz lenha, será? O negócio tá... Tá brilhando aqui. Chop wood. Ah. Você aperta o E, aí aparece aí. Quando ficar verde, você bate. Não conseguiu. Ah, entendeu. Boa, boa. Eu quero sair agora. Tá, já peguei? Ah, beleza. Já fica aqui comigo, né? Ah, quando eu erro, eu perco o bagulho. É isso mesmo? Cara, deixa eu dar uma olhada nesse cachorro aqui. Não, deixa eu descarregar logo. Como é que é o salvamento do jogo? Save game. Tá. Deixa eu fechar aqui. Tá. É, colete... A pele é no próximo... Ah, tá. Deixa eu guardar logo isso aqui. A gente tem que fazer... Tem que seguir o tutorial mesmo, cara. É... Sim, eu nem mostrei, né? Ali no canto... Você já deve ter observado. Ali no canto inferior esquerdo... Tem a nossa fome, né? Que é a coxinha de galinha. O nosso HP. Que é o coração. Nossa água. E nossa energia. E ali no canto superior esquerdo... Tá a fome e... A temperatura da nossa família, né? Da nossa esposa, quanto... Do nosso filho. Cadê esse cachorro, mano? Dá pra pegar a branch daqui? Não, né? Dá não. Ah... Será que ele vai me atacar? Ah... 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 Reach the place where barking comes from. Animal tá faminto. Aperte F. Alimentar. Procurar. Nossa. Tá. Acho que eu tenho que colocar a comida na... Bora comigo. Acho que eu tenho que colocar a comida na... Na mão, eu acho. Tá ligado? Tá. Vamos lá. Vamos seguir aqui as missões, né? É... Ah... Já cheguei aqui. Buried the man. Ah... O cachorro tava latendo porque... Ah... O homem aqui. Nossa. Vamos ter que enterrar o homem, velho. Caraca. Nossa, velho. Isso é... Nossa. Não, é porque... Eu posso... Quebrar aqui a cruz do homem. Beleza. Ok. Fizemos tudo aqui. Retorne. É... O cachorro para o acampamento. Bora. Vem cá, Dobby. Vem cá. Será que eu tenho que colocar ele lá dentro? Ah... Beleza. Ok. Tarefa completada. Find the chest. Deixa eu ver aqui. É... Encontre uma pá. Beleza. Onde é que tem pá por aqui? Aqui. Tá. Aqui ele tá dizendo pra gente tomar conta do cachorro, né? É... Ele tá dizendo aqui pra gente cuidar bem dele. Que ele vai nos recompensar, né? Com sua lealdade. E que ele vai ajudar a gente contra pessoas agressivas, né? Contra... Contra a gente e nossa família. Ele aqui. A gente pode usar ele. A habilidade dele de encontrar itens úteis. Pode encontrar caixas militares com munição. Comida escondida. Beleza. Encontramos a pá... Ó. Se eu chegar nele aqui, ó. E apertar o F. Segurar o F. Vai ter ali... É... Pra ele procurar. Ele foi procurar o baú. Beleza. Deixa eu olhar aqui primeiro. Search and dig up the chest. Deve ser aqui, no caso. É isso? Open. Ah, beleza. Ah, essa é a pilha de madeira que ele falou, né? Tá, ok. Deixa eu guardar lá também pra gente não ficar com isso na mão, né? É. Temos que esperar o cachorro encontrar o baú. Ele não encontrou ainda. Get branch. Prepare as tábuas. Já preparei, cara. As tábuas. The first hunt. Primeira caça. Deixa eu ver se ele mostra onde é que tá o dog. Pior que tá anoitecendo, cara. Ah, ele tá ali, ó. Achou? Bom garoto. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Tá. Vamos avar aqui agora, né? Eu consegui colocar isso no chão, se não me engano. Ele consegue soltar isso, véi. Agora não lembro qual que é o botão. É, não lembro. Mas eu lembro que no Farmer's Life tinha como. A gente colocava isso no chão. Mas vamos lá. A gente põe a pá aqui na mão mesmo. Boa, fi. Munição, ó. Bom demais. Ah, pega logo tudo, mano. Esqueço de usar esse recurso aí. Tá. Ok. Preparar as tábuas. Vamos lá, né? Fazer de novo. Deixa eu vir aqui novamente. Aqui pro machado. Tá, ele tá sofrendo com frio ali, ó. É, na real, a gente tem que usar esse aqui. É, eu não sei por que que ele não tá contando, cara. Ah, não. Ah, não. Isso é plank. Tá, como que é as... Eu não faço ideia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu me aquecer primeiro. Nem sei se na real isso aqui vai contar como... Que é algo pra gente se aquecer aqui. Agora eu não sei, cara. Como que eu faço aqui. Porque... Não dá pra acender. A gente consegue fazer refeições, né? Ó, pão. Se eu colocar o... Agora eu não sei. Será que ele conta, ele pega o Wi-Fi do baú ali? Que eu consigo fazer aqui, ó. É... Preparar aqui. Tem... Cortar... É... O pão, né? Aqui em fatias. Não foi, não? Pronto. A gente pega aqui, ó. Ele pegou a fatia do pão. É... Bora preparar mais. É... Realmente ele tá pegando do baú ali, cara. Porque ele não tá pegando daqui, não. O pão não tá acabando aqui. Quer ver, ó. O bom é que esse baú é bem gigante, cara. Quer ver? Eu vou fazer o teste. Coloca o spawn ali. E fazer mais. Pra ver se ele vai ficar com 11 ali. Mas eu acho que ele pega. Acho que no Farmers Life ele pega. É... O Wi-Fi do baú. Pronto. Pega aí. É... Contou. Realmente. Tá contando daqui mesmo. Aí, beleza. Aí a gente pode pegar esse presunto e fatiar ele e conseguir fazer os sanduíches. Aqui, ó. É... A gente consegue fazer manteiga, mas tem que ter o... Obviamente, né? Aqui, ó. Cortar a fatia do presunto. Eu acho que é presunto, Rem. Eu acho. É presunto? Acho que é. Aí, ó. Ele tem um tempinho aqui, obviamente, né? Ó, você pega ele. Aí, agora você vem aqui novamente e... Deixa eu ver. Sanduíche aqui, ó. Ele pega duas fatias de pão, uma fatia de... De presunto e uma manteiga. Aí, ó. Show de bola. Deixa eu ver como é que eles estão aqui. É, de forma eles ainda estão ok, cara. Eu vou comer esse aqui. Ele não aumenta muito, não. Maçã. Tá. Ainda bem que as comidas não estragam até onde eu sei, pelo menos, né? Eu só acho que pro jogo tá me dando esse... Ele tá com muita sede. Pro jogo tá me dando esse monte de... De comida, eu acho que em algum momento vai ficar muito escasso, velho. Bora beber água. Onde será que eu consigo água, cara? É. Isso aqui quer dizer que ele tá com frio, ó. Lady, você... Ixi, era pra eu ter mandado o cachorro ficar parado, velho. Ele tá me seguindo. Ele entrou na casa? Deixa eu ver. Acho que ele não entra na casa, não. Entra, entra, dog. Entra. Cachorro meu não vai ficar na rua no frio, não, filho. Só não... Bora ver se ele desce a escada. Acho que não. Oi, querida. Trouxe mais uma boca aqui pra gente. Mais uma boca aqui pra gastar nossa comida, cara. Ah, não. É esse mesmo, cara. Bordes e Planks mesmo. É que ele tá pedindo 16 aqui, ó. Faltam três. Vamos lá fora fazer mais, né? Vamos trabalhar, filho. Casimiro aí e nossa esposa. É nosso maior tesouro, cara. Fica aqui. Fica aí, mano. Posso ficar aqui, velho. Fica aí pra você não ir pro frio. Só eu vou. Bora lá derrubar mais aqui, brusada. Cara, o joguinho é gostosinho, velho. Mesmo ele ter nesse gráfico meio já antiguinho. Essas animações meio antiguinhas. Mesmo assim o jogo é muito interessante, cara. Pronto. Peguei as tábuas tudo aqui. Agora ele parece lift. Deixa eu ver se isso é pra gente carregar ele no braço, eu acho. É pra gente carregar? É, ó. Ah, tá. Boa, boa. Bom. Deixa aí. Eu não sei se vai sumir, espero que não. Vou passar um aviãozão aí. Bora lá. Será que ele vai dar alguma maneira da gente fazer alguma fogueira aqui dentro, mano? A gente tem que pegar cinco fire logs. Fire logs, eu acho que é o tronco, né? Não, isso aqui é logs. Tá, vamos pegar isso aqui. Agora não sei se ele tá mandando colocar aqui, cara. The frost strong. É, ele tá falando do frio, ó. Caraca, mano. Tá muito frio, velho. Fire wood log. Deve ser isso aqui, mano. É isso? É isso mesmo. Ué, eu peguei. São quantos que ele tá vendendo? Cinco, ok. Bota mais aí. Beleza. Ah, tá mandando construir agora, hein. Construir estruturas. Cerca. Ó que interessante, velho. Pra gente criar animal, mano. Que da hora, velho. O cradle é um berço? Tá, a gente tem que apertar o B. O menu de construção aqui. Small gate, cerca. Cerca para animais. Portão. Outro. Cradle. Aqui. Tá, beleza. Bora lá. Problema é o frio agora. Tô sobrecarregado. Tá, vamos fazer um berçozinho aqui do lado. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Ah, que da hora, mano. Pera aí, calma. Como é que a gente gira? Rotate. Ok. Ah, ele não deixa porra aqui, cara. Ah, tem um lugarzinho já, pô. A gente coloca aí, ó. Topperson. Aí. É, build agora. Até porque tem que estar com o martelo, eu acho. Boa, fi. Cara, que joguinho gostosinho, velho. Interessante, mano. Aí, ó. Pode colocar o Casimiro aqui, mano. É. Eu quero ir para casa. Quero ir para casa, para a nossa fazenda. É bom que a gente tenha um ao outro. É. Eu temo que eles podem voltar. Acho que, tipo, encontrar eles. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Ok. É, eu acho que isso aqui deve ser para melhorar o humor dela, cara. Eu acho. Interessante, cara. Muito bonzinho, velho. O jogo, você é louco. Bom. Rosada, eu não vou me estender muito para a gente não fazer um vídeo longo, mas... Esse aqui é Farmer's Father. Gostei muito do game. Eu acho muito que é a história dos pais de Casimiro e a história dele. Eu curti de verdade muito mesmo. Novamente, estou deixando aí na descrição. O link do jogo na Steam. Quem quiser... Quem se interessar pelo game, quiser colocar na lista de desejos, tá? Muito interessante mesmo. E coloca aí nos comentários, cara. O que é que vocês acharam do game. Se gostariam de mais vídeos aqui desse game no canal, beleza? Valezão. Até a próxima. Falou.